Salve pra você que possui pelo menos um neurônio, aqui quem fala é o Matheus Nesse vídeo vamos estar reagindo ao rap do Zenitsu He-ri He-ki-ren-ki-ensei Mano, o Flash Beats vai mandar isso na letra, eu tenho certeza E é isso né rapaziada, Flash Beats com personagens elétricos mano Então acho que vai combinar bastante E é isso, vamos lá, 3x1 Tá baixo Vamos ver Vou ir entre 2 lados, pois quando eu durmo, faço a diferença Eu posso necesario, quando estou desacordado Eletrizado se raio 걸�ardo ainda eu não parei Não para forte como brilho e estendendo Calito do pifo quando aumenta Acendo a coisa segredita Acelero minha acrata no vergonha Então pará pois o tronvo interno meu liberto Entendo de uma vez quepertar meus inimigos Segundo esse meu PT e te manditar pro cemitério Eu caí, você não vai me alcançar No sono você vai ver, que não pode acompanhar Eu sei que sou muito mais do que eles pensam Jovem sonhador, deixa eu sair de te mostrar minha potência Bones não vão me acertar, eu tenho força de vontade E se tentar me atacar, a frecha abre no fundo Só espera eu dormir e você vai ver Meu outro eu quase faço dia a você Eu vivo desacreditado, eu fracasso constante Ao ponto de me sentir inútil a todo instante Mas sonhos eu também tenho, mesmo estando distante Não quero mais ser covarde, luz ecoa radiante Por isso eu faço o que for, mesmo que seja difícil Sem medo de ser feliz, só com um grande sorriso Faço isso pelo meu bem, por isso que eu fui além Sem que cês vão temer ao pé Rikiregizem, eu tô sem piedade pra massacrar O medo tornou coragem, coragem pra eletrizar E como um raio ouça o trovão agir Cê não pode se esconder, pois onde estiver eu posso te ouvir Bones eu vou partir pelo meio Assim como eu fiz com todo esse medo Vocês jamais poderão me acertar Tipo o deus do trovão, vejo o clarão quando em ação entrar Bones, vou eliminar Quero nas, todos eles eu vou oucaçar Bones, eu vou esmurgar Seu tempo acabou A fera despertou, o trovão vai rasgar Bones, vou eliminar Quero nas, todos eles eu vou oucaçar Bones, eu vou esmurgar Seu tempo acabou A fera despertou, o trovão vai rasgar Não quero morrer sem do novo Contudo vou proteger esse garoto Mas que merda é essa que demônio esclando Rasteja no chão, o bicho todo mundo E como sempre eu despaio de novo Mas se eu tô no sono, você já tá morto A tecla dele é muito mágica Se você é bom apenas Se uma coisa que eu treino deixe ela mais forte Eu corto sua cabeça fora E agora chego na casa dos ônibus com os pés na porta Se eu ir tiver dormindo o medo não incomoda Nem me importa, voteando você faça uma corta Eu quero ser uma pessoa melhor Mas eu tô fazendo o melhor que possa Sem ser demônio os ônibus serem dó Droga que merda disso eu não bosta Secado por aranhas, o trovão eu libero Você estando na vantagem, sua chance acabou de cair para zero Fotinha, restroniza a cabeça, eu vou partir Eu te levo para o céu, não vê, seu corpo vai explodir Quero ajudar os mais fracos, sim Pra isso preciso ser forte Para disso eu tô loucovarde Guerreiro que luta sem temer a morte Atingido por um raio, meu cabelo mudou Fico feliz de sobreviver, mas que azarado que eu sou Mesmo passando por isso, ainda mais eu me odeio Tento dar o meu melhor, mas não vim sempre me escondendo Os humilhados serão exaltados Mas você se tornou o Oni e eu permaneci em táco Como um deus do trovão flamejante Veja minha sétima forma, o Hodo Katsushin no Kame Eu tô sem piedade pra massacrar O medo tornou coragem, coragem pra eletrizar E como um raio noça, o trovão agir Cê não pode se esconder, pois onde estiver eu posso te ouvir Onis eu vou partir pelo meio Assim como eu fiz com todo esse medo Vocês jamais poderão me acertar Chico, o deus do trovão, vejo o clarão quando em ação entrar Onis, vou eliminar Guerreiro na Todos eles eu vou com o caça Onis, eu vou esburgar O céu, o tempo acabou A fera se perdoou, o trovão vai rascar Onis, vou eliminar Guerreiro na Todos eles eu vou com o caça Onis, eu vou esburgar O céu, o tempo acabou A fera se perdoou, o trovão vai rascar WB Só bicuda, né rapaziada Só bicuda nos hits Flash beats, cara, mandou muito, cê tá doido E os dois lados mais predominantes desse personagem, Zenitsu, né São o medo e a coragem Quando ele dorme, ele perde o medo E se torna corajoso E quando ele tá acordado, ele meio que se assusta com as aparências dos outros Dos Onis, né Que são os adversários dele Ele meio que se assusta E quando ele meio que tá cego Ele meio que ganha um super poder Que é a coragem E quando ele tá corajoso, ninguém segura o pai, né É aquela parada E é isso rapaziada Eu curti bastante o personagem Ele tem um poder bem da hora Que é aquele poder da velocidade Curti muito, cara Estilo de personagem brabo Sacou? Estilo de personagem frio também E é isso rapaziada Caso você curtiu e chegou até aqui Comente seu personagem favorito de Kimetsu no Yago Pra mim tá sabendo E tá reagindo a outros vídeos E é isso Vou ficando por aqui Valeu, falou Tchau